O que fazer em Playa del Carmen, no México? Hoje eu vou dar todas as dicas para você. A primeira coisa que você pode fazer em Playa del Carmen é ir às praias. Uma das praias famosas daqui é o que eles chamam de Mamitas, que é o nome, na verdade, de um beach club que tem na praia. Uma outra praia famosa é a Praia de Playa Car, que é uma praia que tem um condomínio, na verdade, de casas. Mas dá para você acessar essa praia se você ficar ali no restaurante Senhor Frogos, que fica bem numa pontinha dela. Também tem outros trechos de praia que você pode aproveitar. Agora, preste atenção. Para você curtir praia aqui em Playa del Carmen, o ideal é que você não venha a temporada de sargaço, porque Playa del Carmen é uma cidade que é atingidíssima pelo sargaço. E o que é o sargaço? É quando uma invasão de algas acontece aqui nessa região do Caribe. Fica impraticável, gente, entrar na água e até curtir a praia, porque são montanhas e montanhas de algas e também o cheiro não fica bom. Além das praias de Playa del Carmen mesmo, você pode usufruir praias próximas, que ficam no caminho entre Playa del Carmen e Tulum. Nós fomos, por exemplo, à Praia de Acumal, que é lindíssima, uma azul incrível. E lá a gente fez um passeio de snorkel pra ver tartarugas. A gente pagou aí uns 40 dólares pra fazer esse passeio. Durou uma hora com guia, com colete, com equipamento. E vimos umas duas ou três tartarugas, raia, peixes grandões. Eu recomendo. Quem não quiser fazer tour de snorkel pode vir pra praia, mas vai ter que pagar 120 pesos, o que dá aproximadamente 30 reais por pessoa pela entrada. Tem, inclusive, catraca fiscal. E aí, esse valor dá direito a usar os banheiros, o chuveiro e também um armário. Não dá direito a você ficar sentado numa cadeira. Tem uma sombrazinha que é gratuita, mas são poucas. E é por ordem de chegada. Tem uma pequena área onde você pode fazer snorkel sem guia, mas dizem que já não é mais fácil ver tartaruga nessa parte. Outra praia próxima, a praia de Playa del Carmen, que também fica no caminho pra Tulum, é a praia de Expurrá, que tem um mar também bem tranquilo, tem uma azul meio esverdeado, tem umas três ou quatro barracas. Vale a pena você ficar o dia lá. Algumas barracas cobram consumação mínima, outras cobram entrada. Dizem, inclusive, que você tem que pagar pra entrar na praia. Ah, e se você preferir pagar só pra poder entrar aqui, acessar a praia, tem a sombra de uns coqueiros aqui. Dá pra vir, sim. Pra você ir pra essas praias, você pode pegar uma van que sai daqui, que eles chamam de coletivos. Normalmente custa aí uns 50 pesos por pessoa, que dá uns 12 reais, mais ou menos. E vai te deixar em frente à praia. Você também pode alugar um carro, claro. E se você vier numa época em que tem muito sargaço, ou mesmo se você quiser dar uma variada de praia, vale a pena você visitar os cenotes. Aqui, também no caminho pra Tulum, tem dois complexos de cenotes que eu visitei que valem a pena. O primeiro é o Casa Tortuga, onde você visita quatro cenotes que são lindos. Dois são mais fechados, assim, em caverna, e dois são bem abertos. A gente passou o dia inteiro lá, pagou 650 pesos por pessoa e curtimos bastante. Você faz um tour guiado, primeiro de uma hora e meia, e depois você tem tempo livre pra usufruir desses cenotes. Outro cenote também no caminho pra Tulum, que dá pra você conhecer a partir de Playa del Carmen, é o Cenote dos Orros. Lá também é um complexo com vários cenotes. Nós conhecemos dois cenotes nesse complexo, que foi o primeiro orro e o segundo orro. O primeiro olho e o segundo olho. Muito bonitos, azulzinhos. Pagamos 350 pesos a entrada. Ficamos algumas horas lá. No final da tarde, vale a pena você vir pra Praça dos Fundadores, que é onde eu tô aqui agora. Tem uma estátua bonita na beira da praia. Também costuma ter uma apresentação de uns artistas que ficam meio que voando de cabeça pra baixo. É super diferente. Outra atração aqui de Playa del Carmen é a Quinta Avenida, que é uma rua só de pedestres, que tem gente o tempo inteiro, cheia de lojinha, restaurante, bar. É onde todo mundo vai a qualquer momento do dia. Playa del Carmen é aquele destino que tem, assim, prédios um pouco mais baixos, mas que dá pra você curtir tudo a pé, fazer tudo a pé, porque a Quinta Avenida é bem tranquila. E é bem diferente da vibe de Cancún, que parece um pouco mais Barra da Tijuca, vamos dizer assim, uma cidade bem maior, onde normalmente você vai ter que pegar um táxi ou pegar um ônibus pra tudo. Aqui é um pouco mais compacto. Você prefere cidades, assim, também mais compactas? Ou você gosta de grandes metrópoles? Escreve pra mim aqui nos comentários. Outro passeio imperdível que a gente fez a partir de Playa del Carmen foi pra Tichen Itza, um templo que tem ruínas maias, que é um dos mais importantes do México. A gente fez um passeio de dia inteiro saindo daqui, passamos por dois cenotes, que foram cenotes Iquil e Suitum, também pelo templo Tichen Itza, com direito a um passeio com guia, e ainda visitamos, passamos rapidamente numa cidade histórica chamada Valadolid. Eu vou deixar links aqui na descrição pra vocês, de onde vocês podem comprar esse passeio. É um passeio cansativo, porque daqui até Tichen Itza são quase três horas de ônibus, são quase 12, 14 horas de passeio no total, mas é imperdível porque esse é um dos templos mais importantes do México. Além disso, esses cenotes da região de Valadolid, eles são muito famosos e são bem diferentões. Por exemplo, o Iquil, ele é um cenote bem com a profundidade bem grande da água, são mais de 50 metros de profundidade da água, e ele tá, ele fica, parece um buracão, assim, quando você olha de cima pra baixo. Além disso, tem umas raízes, assim, de árvores no cenote. Já o Suitum, ele é muito interessante porque ele tem como se fosse uma plataforma, assim, dentro do cenote ele é bem fechado e tem uma água gostosa pra tomar banho. Tem, inclusive, um vídeo aqui no canal sobre esse passeio pra Tichen Itza. A partir de Playa del Carmen é fácil e rápido pegar um ferre pra Cozumel, uma ilha super bonita, onde, aliás, normalmente não tem sargaço. Então, se você vier e estiver em época de sargaço aqui em Playa del Carmen, é uma boa você ir fazer um bate-volta em Cozumel ou até mesmo passar alguns dias. Se você tá em Playa del Carmen e quer conhecer Tulum, não é distante, tá, gente? De van, é uma hora, uma hora e meia, mais ou menos, e tem ônibus também, só que o ônibus, ele vai direto daqui pra lá. E, claro, também dá pra conhecer Cancún a partir de Playa del Carmen. Cancún também tem várias praias bonitas. As minhas preferidas são a tortuga, caracol e langosta, porque quase não tem ondas e são bem azuis. Além disso, elas ficam próximas a restaurantes. Você deve levar entre uma hora e uma hora e meia pra ir de Playa del Carmen a Cancún. Há muitos ônibus por dia. E também dá pra alugar um carro. Vou deixar na descrição desse vídeo o link de um site que oferece descontos e onde eu sempre alugo o carro. E onde ficar em Playa del Carmen? Eu me hospedei no centro, perto da 5ª avenida, e adorei. Dava pra ir a lojas, restaurantes e praias da cidade a pé, e o nosso hotel não tinha barulho. O quarto era grande, confortável e bonito. Deixei o link do hotel na descrição. E também deixei o link de um post com mais dicas sobre onde ficar em Playa del Carmen. Vai aparecer aqui na tela pra vocês uma sugestão de um vídeo que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Também vai aparecer uma foto minha. Você clica nessa foto e você se inscreve aqui no canal. Não leva nem um minuto, gente. É de graça, rapidinho. Você ainda ajuda essa blogueira aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.